E hoje, tudo meu apartamento pós algumas reformas, tá meninas? Aqui esse apartamento é do programa Minha Casa Minha Vida, tá? Pra quem não sabe, saiu meu apartamento. Então, vou mostrar pra vocês pós-reforma, porque já tem um tour aí no canal mostrando como ele estava antes, inclusive vai maratonar nele. E agora, tá? Olha só como ele está, ó. Coloquei uma cortinazinha ali. Tem um ventiladorzinho aqui, ó. E olha só. Gente, você chegando aqui, você já se depara com essa mesa, tá? Eu não vou mostrar pra vocês de lá de fora, porque tá muito barulho, tem muita gente se mudando ainda. E eu não vou mostrar, mas olha só. Aquela mesinha que eu falei, que eu mandei ajeitar o tampo, uma mesinha velhinha que eu ganhei, olha só. Como ela ficou linda, meninas. Mandei cobrir os fogos dela, os assentos, né? E olha a visão que ela dá. Assim, quando você entra, ó, aqui é a porta do apartamento. E olha só, como ela ficou linda. Deixa eu mostrar ali, ó, o sofazinho. Tá vendo? E é assim que ficou, meninas. Ó, vou mostrar mais pra vocês. Pera aí. Gente, aqui, ó. Ó. A cortina, aquela cortina, meninas, que eu mostrei aí num vídeo aí. Que o blackout dela ficou ruim. Olha só como ela tá linda, gente. Eu mandei colocar um forro por trás dela. Ela ficou maravilhosa, ó. E essa aqui é a visão, ó, da sala, né? Inclusive, meninas, aqui é um quarto, aqui é outro quarto, e aqui é o banheiro, e aqui é a cozinha. E olha só, meninas, eu ainda não tenho um rackzinho, porque faltou o meu dinheiro. Então, vou arrumar o dinheiro pra fazer um rackzinho pra mim. E, como é que se diz? Mas assim, eu tinha aquele sofá, lembra lá na loja? Tinha aquele sofá que tava lá guardado, que eu nem usava. Olha aí, como ele tá servindo agora. Vou mostrar pra vocês agora. Esse primeiro quarto aqui, eu não fiquei nesse quarto, meninas, porque eu tenho problema de insônia pra dormir. Olha só a bagunça que tá aqui, ó. Tá vendo? Tem o mesmo de bagunça aqui, minha mala, que eu levo, toda semana eu levo pra loja. E aqui tem esse quarto aqui, que inclusive vai ser o quarto do estúdio do meu canal do YouTube, tá, meninas? Vou fechar ele aqui, vamos para o outro. Saindo desse quarto aqui, agora a gente vai para o meu quarto, tá? Ó. Gente, esse apartamento é maravilhoso, olha só. Tcharam! Aqui é o meu quarto, tá? Eita, menina, como tá a câmera do meu celular? Ó, coloquei essa cortinazinha aqui. Deixa eu mostrar direito pra vocês, ó. Coloquei essa cortina ali. Peraí, viu, meninas? E aqui é o meu guarda-roupazinho, que é de solteiro. Pra quem não sabe, eu moro sozinha e tenho loja de roupa em casa, na garagem de casa. Olha só a visão que tem aqui do quarto para a sala, meninas. Eu estou amando esse lugar, gente. É o meu lugar, que eu me sinto realizada. A mulher mais feliz do mundo sou eu aqui nesse apartamento. Vocês não têm ideia, gente. Desculpa aí um pouco o barulho, tá? Porque, assim, tem muita gente se mudando ainda. E colocando as coisinhas na parede, né? Aí, saindo aqui do quarto, meninas. Olha, desculpem a bagunça, tá? Porque eu fico aqui, ó, estudando, produzindo também conteúdo pra vocês. Estudando os meus trabalhos da internet. Que, pra quem não sabe, também eu tenho vários trabalhos da internet. E eu fico aqui o tempo todo estudando. Olha só a visão que dá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o banheiro, tá? Gente, olha como ficou linda a cortina, não foi, meninas? Gente, eu tô super, hiper, mega feliz. Vocês não têm noção. Aí, vindo para cá, né? Já saí de lá do quarto. Olha, meninas. É, inclusive, uma diquinha pra vocês que tem canal aí no YouTube, tá? Eu indico pra vocês. Hiper, mega indico este cara aqui, ó. Dicas do Geli. Digita aí, tá? Pra vocês que tá começando agora no YouTube. E não sabem as regras do YouTube. Vocês pensam que o YouTube é igual as outras plataformas. E não é, tá? Que é aquela história do segue que eu te sigo. Isso aí você tá acabando com o seu canal, tá? Vai dar uma estudada aí. Corre aí e pesquisa sobre as regras do YouTube, tá bom? Porque tem muitas meninas aqui que ficam fazendo spam no vídeo da pessoa. E vai estudar sobre a plataforma, se você quer fazer a coisa certa. Olha só, meninas. Aqui é o banheiro, tá? Ó, meninas. Eu tava demorando pra fazer esse vídeo pra vocês. Porque, ó. Vou mostrar pra vocês. Tcharam! Olha só. Gente, eu tava demorando porque ainda não tive condições de mandar colocar o box aqui, ó. Entendeu? Aí, por isso que eu tava assim. Aí, por isso que eu não tava querendo gravar ainda, entendeu? Mas a minha ansiedade grita mais do que eu, entendeu? Eu coloquei esse carrinho aqui, ó. Que é meu carrinho de besteira, das minhas coisas. Esse carrinho ainda foi do meu salão, que eu tenho ainda. Ali tem secador, escova, um monte de coisa, ó. Mas eu vou colocar ainda um box aqui. Porque, gente. Quando a gente, ó. Ó o local. Porque, ó. A gente dá perfeitamente, entendeu? Pra colocar um box aqui, ó. Vai ficar maravilhoso. Entendeu? Aqui, ó. Esse banheiro, ele é hiper mega grande, meninas. Ó. E olha só como ficou aqui a pia. Vocês lembram? Vão olhar aí no tubo, tá? Do apartamento. Assim, quando eu ganhei o apartamento. Como era a pia do banheiro, viu, meninas? Olha só. Eu mandei fazer essa pia aqui. Quer dizer, essa bancada, né? De mármore. Comprei essa pia. Gente, vocês sabem que quando a gente tá começando, é muito gasto. E outra coisa também, meninas. Eu tenho a outra casa também. Que eu tenho que manter a outra casa lá, né? Porque, assim, né? Tem a minha loja lá. E eu continuo lá também. Porque lá é o meu ponto de apoio agora, né? As minhas coisas. As melhores coisas que eu tinha. E comprei outras coisas. Eu trouxe tudo para cá. Olha só, meninas. Pra não dizer que eu não vou aparecer no vídeo pra vocês. Olha como eu tô. Plena. Olha só. Eu não vou aparecer muito no vídeo. Porque eu tô gravando mais o tour, entendeu? Do apartamento. Aí, eu não vou aparecer. Porque fica ruim pra mostrar. Eu e o apartamento ao mesmo tempo. Porque essa câmera, ela não vira, entendeu? Porque ela não é uma câmera profissional. Como vocês estão vendo. É o meu celular. Então, como eu estava falando. Aí, fica complicado pra você manter dois. Porque, afinal de contas, eu ainda estou pagando aluguel, né, meninas? Não tô deixando de pagar aluguel. Porque a loja ainda está lá. Então, é muita coisa. Como é que se diz? Pra pessoa fazer. E assim. Quando Deus me permitir. Aí, eu vou comprar o móvelzinho dali. Um rackzinho. Porque eu não tinha porquê. Porque eu morava no imprensado. Pra vocês que me acompanham aí, já sabem, né? Então, não tinha onde botar armário. Como é que se diz? Sofá, rack, essas coisas. Eu não tinha espaço. Aí, agora, graças a Deus, eu tenho um espaço, né? Mas, me falta grana. Mas, Deus proverá, entendeu? Aquele sofá estava guardado. Inclusive, o outro, eu vendi. Antes que eu tinha dois. O outro era bem grandão. Mas, tive que vender. Porque eu não tinha espaço. Eu vou mostrar pra vocês a cozinha, tá, meninas? Olha só. Tá vendo como ficou lindinho, meninas? O banheiro ainda vai vir aqui. Umas partilheiras aqui. Tá? E, ali, também, ainda vou colocar, ó. Ali. Quando o rapazinho ia colocar o box. Só tô esperando me organizar. Pra colocar. Financeiramente, né? Porque eu venho gastando muito, meninas. Muito mesmo. Porque, assim. São duas casas agora que eu tenho que manter. Sem falar, assim, que tem que pagar passagem. Lá pra cá, é muitos gastos, né? E, assim, olha só. Pra quem não sabe, eu tenho loja de roupa em casa. Na garagem de casa também, tá? Faço vídeo lá na loja. Então, acompanha aí no meu canal, tá? Eu vou deixar aqui nos cards. O tudo da minha loja. O tudo do meu apartamento. Quando eu ganhei. Quando saiu do meu apartamento. Vai olhar. Então, saindo aqui, ó. Meninas do banheiro. Ficou legal. Não foi, meninas? Mas, outra coisa também, ó. Ainda vai vir um móvel aqui, ó. Entendeu? Tudo isso é dinheiro. Agora, precisa arrumar dinheiro pra fazer o móvelzinho daí. Eu fiz mais os principais. Que eu tava mais ansiosa pra fazer. Porque, pra quem lembra aí. Quem já viu o tour. Se não viu, vai ver. A pia era bem pequenininha. A pia daqui do banheiro, né? Então, eu queria uma pia maior. Gente, quando a gente ganha. Tá começando um. Como é que se diz? Uma casa. Você tá ajeitando a sua casinha. Você quer sempre o melhor, né? Pra você. Que eu pudesse. Aqui tem tanta coisa. Toda vez que eu olho aqui. Eu olho pra cá. Como está os emaranhados de fio ali, ó. Entendeu? Aqui é os roteadores. Da televisão. É... Da internet. Entendeu? Porque ainda não deu pra comprar um rack. E também eu só quero comprar uma coisa que realmente eu gosto. Entendeu? Aí tem que esperar. Tudo é no tempo de Deus, né meninas? Vou mostrar a cozinha, tá? E então, meninas. Agora que eu já saí do banheiro, tá? Vou mostrar pra vocês agora. A cozinha. Que foi aonde eu mais gastei. Olha só, meninas. Aqui, ó. Eu estou com roupa suja ali, tá? É... O meu estendedorzinho de roupa. Mas, olha só. A cozinha. Como ficou. Ó. Tá vendo? Como está a cozinha? Aqui é a minha cozinha. A geladeira. Que eu não pude comprar uma. Que eu queria uma grande. Ainda vou fazer um morre pra cá, ó. Que eu não fiz ainda. Porque eu ainda vou comprar a geladeira. Então, eu preciso ver logo a altura da geladeira que eu vou comprar. Que eu vou comprar uma daquela. Da grande, né? Que são duas portas. Aí, aqui, ó. Aqui é uma carnezinha descongelando. E aqui, vou colocar também uma divisória aqui, ó. Pra separar a cozinha do... Do... Como é que se diz? Da lavanderia, entendeu? Então, meninas. Eu tive que parar o vídeo aqui. Porque apareceu uma menina ali. Eu acho que não sei nem se apareceu o rosto dela aqui no vídeo ou não. Porque aqui a janela fica tudo junto, ó. Aí, aqui, ó. Tem a lavanderiazinha aqui, ó. Tá vendo? Que eu coloquei meu tênis. Vou lavar. E aqui o lixo que eu ainda vou jogar. Vou descer pra levar. Umas roupinhas ali, ó. Que eu vou lavar também. Aí, ficou assim, meninas. Agora aqui, ó. Vou ajeitar aqui pra ficar bem separadozinho. Que isso me incomoda, entendeu? E outra coisa também aqui, ó. A gente grava aqui. Mas tem a janela do vizinho, entendeu? Eu não sei nem se vai aparecer nesse vídeo. Ó, meninas. Vocês gostaram, meninas, da cozinha? Gente, é porque o meu celular, a câmera, tá muito, muito em cima. Mas olha só. A visão que você tem aqui, ó. Entendeu? Ó. Aqui, ainda falta colocar um móvel também. Pra gelar água. Aqui vai vir um móvel, entendeu? Vai vir um móvelzinho, uma bancadazinha com móvel ainda. Tudo isso, né, meninas? Mas tudo aos poucos, né? Pra gente que tá com pouco dinheiro, tem que ser tudo aos poucos. Aí, olha só como ficou bonito o meu cooktop. Ó. Tá vendo? Como ele ficou lindo. E aqui meus armários, ó. Ainda tô organizando, ó. Tá vendo? Como ficou bonitinho. Ó. Ó. Gente, o rapaz que fez esse armário meu, ficou muito top. Ele trabalha muito, hiper, mega bem. Deixa eu mostrar aqui. Mostra tudo pra vocês. Vocês sabem que comigo não tem boquinha, não. Mostra tudo mesmo aqui no canal. Ó. Eu queria ter comprado um conjunto de panela novo, mas o dinheiro não deu. Ó. Ficou lindo, não foi, meninas? Tá vendo? Eu amei essa cozinha. Tá vendo? Agora, o que tá me incomodando, o meu toque, que eu tenho um problema, assim, toque, né? Toque não tô falando TikTok, não, menina. Vocês sabem o que é, né? Me dá uma agonia de ver, porque a máquina, ela tá aqui, perto do cooktop, perto do fogão. Então, a impressão minha é que a água vai cair dentro da comida, entendeu? Doidice da minha cabeça, olha só. Mas eu vou colocar, sim, uma divisória ali. Vou tá mostrando pra vocês depois no canal. Aqui, ainda vai vir um armário também. E lá também. E haja armário. Eu não sei aonde que eu vou arrumar tanto dinheiro. Só sei que vai ter. Deus proverá, né? Não, meninas? Tem que pensar positivo. E pensar que vai ter, sim. Em nome de Jesus. E aí, essa foi... Essa é a visão da cozinha, tá? E ficou assim, meninas, no meu apartamento. Vocês gostaram, meninas? Eu quero que vocês comentem muito aí, tá? O que vocês acharam do meu apartamento. Se vocês gostaram ou não. Ó. Tá vendo? Aí, com fé em Deus, Deus proverá. E haja dinheiro, viu? Pra fazer tanta coisa ainda que falta do jeito... Pra deixar do jeito que a gente quer, né, meninas? E esse foi o vídeo de hoje, tá? O tour do meu apartamento. Do programa Minha Casa Minha Vida. E olha só. Obrigada a todas vocês, lindonas. Se inscreve no canal, tá? Dá um joinha. Comenta aí se vocês gostaram ou não do meu apartamento, tá? E olha só. Vai maratonar aí nos vídeos, tá? Vou estar deixando aqui nos cards. O tour da minha loja. Do outro tour do apartamento. Antes da minha mudança, tá? E tem vários vídeos aí, meninas. Dicas de loja. Meu dia a dia em casa, na loja, em casa, no apartamento. Fazendo comida, limpando geladeira, fogão, tudo. Olha só. Que papai do céu. Abençoe muito a vida de cada uma de vocês, tá? E olha só. Deixa eu deixar um recadinho aqui pra meninas que estão esperando ainda o seu apartamento. Do Minha Casa Minha Vida. Acredita que uma hora ou outra o teu apartamento vai sair. Em nome de Jesus, tá, meninas? Eu sei que não é fácil esperar. É doloroso. A gente fica com ansiedade. Dói o nosso coração. A gente querendo tanto a nossa casinha, né, meninas? Mas acredita que vai sair sim. Ora a Deus. Que o de repente de Deus vai chegar na tua vida, tá bom? Ó. Se inscreve no canal. Tchau.